A gente vai seguir, então, trazendo o nosso primeiro destaque, é sobre esse adiamento da viagem do presidente Lula. A viagem de Lula estava marcada para esse sábado agora, dia 25, mas agora foi adiada para o dia 26 por conta de uma pneumonia leve. Foi esse o diagnóstico que foi dado pelo Palácio do Planalto de que Lula está com uma pneumonia leve. O presidente fez exames hoje no Hospital Sírio-Libanês. Na verdade, os exames foram feitos ontem à noite por Lula e essa nota foi divulgada hoje pelo Palácio do Planalto. Inicialmente, esse embarque de Lula estava marcado para acontecer para a China, em Pequim, amanhã, no sábado. Então, foi adiado para o dia 26, para o domingo. Hoje, Lula de manhã cancelou, inclusive, todos os compromissos que tinha. Tinha uma reunião com ministros. Essa reunião, apesar da orientação médica de que ele repousasse, ele fez essa reunião hoje à tarde, então, com os ministros. Também vão viajar para o país asiático. Uma comitiva formada por empresários, governadores, senadores também, deputados, ministros. A programação inclui conversas bilaterais e assinaturas de acordos também. Vamos chamar nosso time já para a tela aqui, para a gente bater um papo? Carlos Graieb e Duda Teixeira estão comigo aqui. Daqui a pouco chega o nosso time Wilson Lima também, para fazer uma análise sobre essa situação. Graieb, quero começar com você falando sobre essa situação da saúde. De Lula. Lula, então, ontem deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, fez alguns exames, foi diagnosticado com essa pneumonia leve e hoje cancelou, inclusive, as agendas da manhã que tinha e fez uma parte dessas agendas hoje à tarde por conta dessa pneumonia e a viagem por recomendação médica foi adiada. De sábado para domingo, Lula está indo, então, para a China para fazer reuniões bilaterais e fechar acordos também. Graieb, muito boa noite. Seja bem-vindo, Graieb. Como é que você avalia esse adiamento, então? Acho que não deve comprometer tanto a agenda do presidente dessa comitiva na China. Oi, Graieb, seu microfone está desligado. Oh, meu Deus! Estou com essa mania de deixar o microfone desligado. Agora sim, Graieb. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, Kenzo. Boa noite, Duda. Pessoal do chat. Repetindo aqui o que eu já tinha dito. Olha só, pneumonia leve é um diagnóstico, assim, meio esquisito, né? Não digo que seja preocupante nem nada disso. Não estou querendo me sobrepor ao diagnóstico que os médicos tenham dado ou mesmo que tenha sido divulgado pelo Palácio. Mas pneumonia é uma coisa que requer algum cuidado, né? Normalmente é que era um ciclo de antibiótico. O ciclo de antibiótico não dura dois dias só. Então, enfim. Quanto a isso, só posso fazer votos aqui, né? De que seja algo bem fácil de tratar mesmo e que o presidente Lula se repere o quanto antes. Quanto ao impacto que isso vai ter na agenda dele na China, acredito também que não seja significativo. Essa viagem à China, no entanto, tem vários aspectos curiosos, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre a Dilma, que acaba de assumir o posto dela lá no Banco dos Brics. Tem uma comitiva enorme de empresários e políticos que estão indo junto com o Lula. Velhos nomes ressurgem agora, de novo, de braços dados aí com o governo, como dos irmãos Batista, da Joesley, né? Enfim. O pessoal da Odebrecht, que vai também junto com o Lula. Odebrecht não se chama mais Odebrecht, se chama Novo Honor. Mas estão lá, executivos de alto escalão da empresa acompanhando a comitiva. Então, é um modelo que o Lula usou muito no passado, a Dilma também. Ele se dá esse papel de promotor das empresas brasileiras no exterior. A gente sabe que isso não deu muito certo no passado. As empresas brasileiras, as construtoras, principalmente, espalharam não só o seu conhecimento de engenharia, mas também o seu conhecimento de engenharia financeira para propina, mundo afora. Tem presidente de país vizinho que foi investigado e acabou se dando mal com a justiça lá fora. Tem indícios de falcatrua em vários países. Cabeçada, falcatrua encabeçada, pelas empreiteiras que foram pegas na Lava Jato. Mas, sem medo de ser feliz, o Lula está reativando esse modelo de promoção comercial. Vamos ver o que acontece, vamos ver quais são as notícias. Tudo só começando. Só começando mesmo, Graebi. Chega para cá, Duda. Vamos conversar um pouco e fazer uma análise, então, sobre esse cenário. Além dessa questão da saúde, quero muito tocar com você essa questão da geopolítica mesmo, dessa visita de Lula à China, para fechar acordos bilaterais ali, e diante de uma comitiva tão grande, com muitos empresários também, vários ministros, senadores, todos presentes, deputados também, alguns deputados também. Uma comitiva grande, então, do presidente embarcando para a China. O presidente, então, só vai no domingo agora. Duda, boa noite e bem-vindo. Oi, Kenzo. Boa noite. Boa noite, Graebi. Boa noite, espectadores. Graebi, tocou num ponto interessante. Essa história da pneumonia realmente precisaria descansar, resguardar um pouco. Mas o Lula tem dificuldade de ficar quieto. Vamos lembrar que, ano passado, ele precisou fazer uma pequena cirurgia ali por causa da questão da garganta dele, e ele continuava falando, ele fazia discurso e tal, e depois teve uma hora que realmente precisou ficar quieto para poder se recuperar. Bom, é uma viagem importante, veja que está sendo dado muito mais importância para essa viagem do que a viagem para os Estados Unidos, que foi uma viagem muito mais breve, quando ele foi falar lá com o Joe Biden. Nessa vez, são o quê? 200 pessoas que o Lula está levando a tirar colo. O que me chamou a atenção é que tem muita gente do agronegócio, o Brasil exporta muita commodity para a China, tem aí agora a chance de voltar a exportar a carne, mas está indo também o João Pedro Stedley, do MST, grupo que está invadindo aqui fazendas. Eu estou morrendo de curiosidade para saber o que vai acontecer nessa viagem. Então, você aí, fazendeiro, empresário do agronegócio, por favor, que está aí no META Comitiva, entre em contato conosco e me conte tudo, que eu quero ouvir fofoca dessa viagem aí. E aí, fazenda Adriana Zanotto